Um dia vestido, de saudade viva, faz ressuscitar, casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Hoje, no quadro Por Trás da Letra, atenderemos os pedidos dos nossos inscritos Marcos Gonçalves, Marco Antônio, Haroldo Rosa Pinto e Ana Tereza, que querem saber a história da música Revelação, sucesso na voz de Raimundo Fagner. Revelação foi a música que catapultou Fagner para o grande público e se tornou um estrondoso sucesso na metade dos anos 70. Enquanto a gente tenta, de toda maneira, pelo em se guardar, sentimento iliado, morte e abordaçado, volta a incomodar. Composta por Clodomir, também conhecido como Clodô, e seu irmão Clécio, que nos deixou em 2010. Essa canção deixou uma marca em uma geração inteira. Seu sucesso pode ser atribuído à combinação perfeita de uma bela melodia, uma letra cativante e um arranjo bem elaborado, com solos vibrantes, de Robertinho de Recife, que se fundiram à voz rouca, vibrante e incomum do talentoso cantor cearense. É interessante notar que os compositores de revelação são piauienses e a parceria entre os irmãos Clodomir, Clécio e Climério rendeu pelo menos 150 músicas gravadas por grandes artistas. A história da criação de revelação também é repleta de curiosidades. Dizem que a melodia teve três letras diferentes. A primeira versão, segundo Clodô, é desconhecida. A segunda versão, feita pelo próprio Clécio, autor da melodia, usou o poema Memória, de Carlos Drummond de Andrade, que se encaixou perfeitamente à música. Porém, Clécio descobriu mais tarde que outro artista já havia musicado e gravado esse mesmo poema. Clécio tinha feito essa música em cima de um poema de uma pessoa que eu não sei quem era. Depois, ele por algum motivo não quis mais continuar com aquela letra e passou a usar um poema do Carlos Drummond, de Andrade, que era do mesmo tamanho da música. E depois alguém em Minas gravou o mesmo poema com outra melodia e a música de novo ficou sem letra. Desapontado, mas determinado a não perder sua criação, Clécio solicitou a seu parceiro Clodô que escrevesse uma nova versão da letra. Foi assim que nasceu a letra definitiva de revelação. Então Clécio me pediu para botar uma letra. A letra original lá do Drummond falava As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, estes ficarão. E aí eu meio que dialoguei com essa letra, botando que elas voltam. Elas não só permanecem, como elas voltam. Então meio que eu dialoguei com essa letra e ficou, eu conhecia muito a melodia. Então fiz com uma certa facilidade e tentando dialogar com a do Drummond. E ficou essa letra. Isso é humildade sua, meu amigo, o cara que faz um verso desse. Um dia vestido e saudade viva. Um dia vestido e saudade viva. Vai ressuscitar. Casas mal vividas. Camas repartidas. Vai se revelar. No primeiro disco do trio de irmãos, São Piauí, por alguma razão desconhecida, eles não a incluíram. Apesar disso, no show de lançamento, Clodô cantou a revelação. Wagner estava na plateia e logo que a ouviu, ficou fascinado e pediu a Clodô que reservasse para ele. E estava certo. A canção teve inúmeras versões. Até em pagode. Mas a melhor é a de Raimundo Fagner. Ela foi gravada originalmente pelo Fagner, depois pela Simone. Depois ela foi gravada por um grupo de samba chamado Razão Brasileira, em samba. Depois ela foi gravada pelo Vando. Por um Vando. Mas me surpreendeu. O Vando de repente gravou uma gravação legal. Todas as gravações eu achei legal. São várias as gravações. Engenheiro do Havaí. Engenheiro do Havaí, que também é outra... são do Sul, de outra geração. Gravaram. Ficou bom também. Fizeram bem acústico, né? Aí Fafá de Belém gravou no último disco dela e está divulgando bem. Então é uma música que eu acho que ela ganhou vida própria. A gente não tem... você tem razão. A gente não pode fingir que ela não existe, né? Quando o Fagner ouviu a música com a nova letra, gostou imediatamente. E gravou-a. E o sucesso se espalhou pelas rádios de todo o Brasil. Antes de se tornar um sucesso, Fagner comentou com o autor da letra definitiva que eles iriam ficar de cabelos brancos e ainda ouvindo a música, tocando nas rádios. Essa música, ela foi feita... Ela é profunda, né? É, até hoje as pessoas têm um carinho muito grande por essa música, né? Na verdade são dois versos muito pequenos. Mais lindos. É, são versos contidos, são versos resumidos, né? Mas é uma música que ela, desde o começo, ela teve essa... as pessoas tiveram essa empatia com ela, né? E hoje eu vejo que, assim, independe de idade, independe se é uma pessoa sofisticada ou simples, ela é uma música que tem essa capacidade, assim, uma coisa que eu nem previ que fosse tanto. O Fagner previu. O Fagner, quando gravou, ele me mostrou a gravação e falou, Clodo, você vai ficar de cabelo branco escutando essa música no rádio. E acertou, né? Acertou. A gravação dele até hoje toca... E ele estava certo. Mais de 30 anos depois, revelação ainda é lembrada e apreciada. E muitos jovens, mesmo sem terem vivido a década de 70, sabem sua letra de cor. Permita dizer, né? A gravação dele ficou imortal, né? Ficou. Ficou uma perfeição. Ele mesmo chegou a gravar depois, mas essa aí é a história. Não, aquela com aquela guitarrinha do Robertinho da Recife, meu... Guitarrinha não, guitarrona. É muito importante essa guitarra na gravação, né? E a interpretação do Fagner ali... Outra curiosidade envolvendo os irmãos piauienses é que Nara Leão, uma fã declarada dos compositores, compôs em parceria com Fausto Nilo e Fagner, uma música em homenagem ao trio, intitulada Cli-Cle-Clo. Esses nomes são as iniciais dos talentosos irmãos Clodomir, Clécio e Cli-Cle-Clo. Cli, eu penso em quimera. Clu, acabado, fechado. Clê, passarinho, quero, quero. Essas músicas e suas histórias fascinantes são exemplos da riqueza e diversidade da música brasileira, que continua a encantar e emocionar as gerações presentes e futuras. Revelação e Cli-Cle-Clo são verdadeiros tesouros do patrimônio cultural do país, perpetuando a genialidade de seus compositores e talentosa interpretação de Fagner e Nara Leão. Deixe-se envolver por essas melodias e letras inspiradoras, e permita que elas se transportem para um universo de emoções e reflexões. A música, sem dúvida, é uma das mais poderosas formas de expressão artística, capaz de tocar nossos corações e nos conectar com a essência da vida. Desfrute dessas obras-primas e mergulhe na poesia.